As skins mais desgastadas do CSGO. Começamos com essa UMP Instrução que tem um float absurdamente alto de 0.99999988. Essa shot aqui também tá na lista entre as skins mais desgastadas do CS e aparentemente esse é o float máximo que dá pra ser gerado matematicamente aí pelo algoritmo do CSGO. São 6-9 seguidos de 2-8-0-7-9-0-7-1. Existem 8 skins que já foram dropadas no CSGO com esse mesmo float e possivelmente a não ser que seja trocado o algoritmo que faz o cálculo do float das skins. Esse daqui vai ser o máximo, vai ser o limite que já é bem alto, bem desgastado. São 6-9 depois do ponto. Nenhuma dessas 8 skins que chegaram no float máximo foram criadas por contrato de troca. E acreditem, essas skins aqui valem uma nota porque os colecionadores que procuram por skins com float máximo dão um overpay gigante pra conseguir essas skins top 1 mais desgaste do mundo. Eu sinceramente achei essa R8 aqui a mais irada de todas. Então essas foram as skins mais desgastadas do CSGO. Deixa um like se você quer um vídeo sobre as skins com o menor float do nosso CS. E a gente se vê na próxima.